O esforço de síntese. Eu tenho alguma dificuldade em sintetizar, em que eu escrevi a minha intervenção. Portanto, ela não é relacional, é linear, como é que é muito difícil de sintetizar sem cortar costas. Portanto, vamos a ver como é que eu consigo fazer isto. Por outro lado, como está escrito, também é mais fácil, é mais rápido. Não é difícil estar sempre a pensar no que é que se vai dizer assim. Bem, a primeira peça é que eu vou portar a ler a minha intervenção. Acho que é a primeira intervenção que é linda. Quando as outras falarem, existe outra fluidez nos cursos. Mas eu escrevo sempre, quando se não escreve, começo a repetir as coisas que já disse antes e perco muito mais tempo. Portanto, esta intervenção chama-se linguagem, mensagem, matéria, atividade, a teoria da arquitetura e uso social na formalização e linguística. Há cerca de 15 dias, houve cá na Exato uma conferência sobre o nome. A teoria da arquitetura hoje, com os postranos arquitetos manualmente, se não está a chegar. E o Pedro de Almeida. No debate que foi motivado pelas duas intervenções, o professor engenheiro Fernando Henrique Morais, que era assim pelo pai, disse que entendia a arquitetura como um sistema formal linguístico. O Pedro de Almeida relatiu, dizendo que só se podia falar da arquitetura como sistema linguístico dizendo que o entendimento da arquitetura como sistema linguístico está na própria fundação da teoria da arquitetura, e vem de Almeida com uma clica-se à marquitetura dos princípios da estética aristotélica, que começaram em quase 2.400 anos. O Pedro de Almeida respondeu, e muito bem, que o que estávamos a discutir era a atividade da arquitetura hoje e acrescendo-lhe nesse sentido as estruturas linguísticas dos estruturalistas e pós-estruturalistas não tinham rigorosamente nada a ver com os dos gregos do novo nascimento. Portanto, é-me dada hoje a oportunidade de me responder a isto, com vantagem adicional, porque, naturalmente, não está a capa de bater depois o que eu vou dizer, é que hoje não estou limitado a falar da atualidade do último século. E é que, de facto, na minha convicção, a linguística dos gregos e do renascimento na teoria da arquitetura é exatamente a mesma da do século XX. Portanto, nesta apresentação vou procurar estabelecer o processo histórico de formalização das linguagens da arquitetura como processo de evolução e empoecimento disciplinário que é feito sempre nas lutas ideológicas da história da sociedade. Vou contar a história da teoria da arquitetura como a história dos avanços da teoria das linguagens arquitetónicas até ao contemporâneo entendimento desses termos linguísticos como mecanismos de resolução de problemas. Vou fazer alguns apontamentos sobre as minhas convicções no movimento de sete corpos que considero estratégicos nos conflitos ideológicos da arquitetura do século XX, conflitos esses sendo convertidos em posições teóricas diferentes e, aliás, não contraditórias. E vou identificar o que me parecem usos potenciais da formalização das linguagens arquitetónicas e consequente racionalização do discurso, pensamento e prática da disciplina. Vamos lá começar. A teoria das linguagens na arquitetura começa, como disse, com Aristóteles. Isto é um bonequinho de uma cultura bastante bem conhecida, da Academia da Tempo, que foi a única corrigida do Aristóteles. Eu, originalmente, não tinha bonequinhos aqui, só pus ao canhão. Porque os meus primeiros slides eram só citações e citações e citações dos teóricos diziam e eu achei que isto ia ser uma seca. E, ontem, inspirei-me no que fez o matemático que estava bem, que ia mostrar coisas de mim e não percebia nada e, como eu acho, não é impressionado, o que diz o Alberto. Achei que precisava de pôr aqui as rolinhas dos arquitetos, como ele pôs as rolinhas dos matemáticos para criar alguma... para criar uma certa interação. Só que, como somos todos arquitetos, estamos a falar de arquitetura, eu ponho folhas arquitetónicas. Portanto, em vez de pôr a cara do arquiteto, ponho uma coisa que se perceba que é dele e que seja emblemático. O Aristóteles é o único gregar em que eu vou falar que não é arquiteto, portanto, numa pintura da Academia da Tempo. Portanto, a teoria das linguagens na arte começa, como disse, com Aristóteles. Aristóteles, na poética dele, estabelece, referindo-se à tragédia, portanto, que é um dos modos do teatro clássico, a primeira visão da arte como uma representação da realidade. Esta visão tem como centros os conceitos de mimesis, que eu vou traduzir aqui por indicação, e de catarsis, que eu traduzirei como purificação. Atenção que esta tradução é fraca e altamente conjuntural ao enxergo que eu vou ler a seguir. Portanto, estas duas traduções servem para clarificar apenas este enxergo que eu vou ler a seguir. Então diz o Aristóteles, É, pois, a tragédia, imitação, por mil meses, de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, não por narrativa, mas de 90 atores, e que, suscitando terror e apiedade, tem por efeito a purificação, portanto, catarsis, dessas emoções. Porém, o elemento mais importante é a trama dos factos, pois a tragédia não é imitação de homens, mas de ação e de vida, de felicidade e de infelicidade. E a própria finalidade da vida é uma ação, não é uma qualidade. Daqui segue que, na tragédia, não haja mais personagens para imitar caráteres, mas assumem caráteres para efetuar certas ações. Por isso, as ações e o mito constituem a finalidade da tragédia. Não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa. Diferem, sim, em que um diz as coisas que sucederam e outras que poderiam suceder. Por isso, a poesia é algo mais filosófico e mais sério do que a história. Porque a história refere-se ao particular e a poesia refere-se à universal. Portanto, assim, o Aristóteles estabelece a arte como uma atividade que, criando realidades possíveis, representa as realidades reais. Através daquilo que o Galvano Galavol chama a verosimidância. Assim, as linguagens da poesia são mecanismos de representação do mundo e da ação humana sobre esse mundo. E funcionam como forma de conhecimento humano do mundo e das suas próprias ações e até das suas próprias emoções. Os homens, ao viver a obra de arte, compreendem melhor as suas próprias motivações e percebem melhor, racionalizam, aquilo que sentem. Isto é estética, é estética. Portanto, agora vamos passar à arquitetura. Vou adorar com os 10 livros do Vitrúvio, porque acho que são teoricamente pobres. Tem pouca teoria. Eu considero que a teoria da arquitetura nasce com a publicação da verificatória do Leão Batista Alberti. O que é que está a folha do Alberti? O Alberti define, como conceito fundamental da sua teoria da beleza, e ele usa a palavra, no latim, no latim, pulcritudo. Não tem nada a ver com as gustas do Vitrúvio. Rigorosamente nada a ver. Portanto, o conceito fundamental da sua teoria da beleza, que ele chama pulcritudo, é uma coisa que ele chama consimitas, com dois erros no meio. Diz o Alberti, Ao fazer juízos sobre a beleza, não se segue o meio doge, mas o trabalho de uma faculdade de assassinar que é inerente à mente. Porque no coração da forma e figura de um edifício reside uma qualquer excelência e perfeição natural que é excita à mente, e é por ela imediatamente reconhecida. Qualquer corpo é inteiramente composto de partes que são fixas e individuais. Se estas são retiradas, aumentadas, reduzidas ou alteradas por um lugar inapropriado, a própria composição que dá ao corpo possível durante a aparência estará destruída. Portanto, isto parece-nos bastante evidente, conhecendo a prescrição da Renascença, daquilo que é a aparência inteira de uma obra. Mas isto não é o essencial. O que é essencial é ter em seguida. Portanto, neles, os textos são os principais para a teoria, em que estamos a inquirir seu número, ou aquilo que podemos chamar de imitação e posição, mas, nascendo a composicionalização de todos estes, está uma maior qualidade na qual a beleza brilha em toda a sua glória. O nosso sermo para ela é consimitas, que dizemos ser provida de toda a graça e esplendor. É a tarefa e o objetivo da consimitas compor partes, que são bem separadas umas das outras pela sua natureza, de acordo com uma qualquer regra precisa, de maneira a que corresponda mutuamente à inaparença. Continuamos na lógica da coerência interna. Nem na totalidade do corpo, nem nas suas partes, a consimitas floresta como na própria natureza. Ah, aqui já há uma relação entre esta coerência interna e as leis da natureza. Vamos lá ver o que isto quer dizer. Por isso, eu poderia chamar as coisas da álbum e da razão. Ela recorre toda a vida e o governo do homem. Ela molda toda a natureza. Portanto, são as duas coisas a mesma coisa. Serem as duas as mesmas regras. Tudo o que a natureza produz é regulado pela lei da consimitas. E a sua principal preocupação é que o que quer que produza seja absolutamente perfeito. Sem consimitas isto dificilmente poderia ser atingido. pois a simpatia crítica das partes seria perdida. A beleza é uma forma de simpatia e confusão das partes dentro do corpo, de acordo com o número de limitação e posição, numeradas por consimitas, que é assunto e fundamento da raiva da natureza. Este é o objeto fundamental a construir e a formação de dignidade de preservador. Assim, é este critério de consimitas, que pode ser traduzido de uma forma geral por adequação ou conveniência, mas talvez a tradução mais completa seja coerência, embora isto é muito complicado estas traduzções, que rege a criação das formas, de acordo com as leis da natureza compreendidas pelo intelecto humano, que o usa como regulador para uma colocação adequada de um corpo afeto de partes, limitadas, tendo em conta ao corpo total, num sistema pitagórico de harmonia musical, tão perfeito que nada possa ser alterado sem presunir a totalidade da obra, seja ela um edifício ou toda uma cidade. Deste modo, e aqui chegamos a alguns ilusões da questão, este critério de consimitas, existente na natureza, é transferido para a arquitetura como regulador da verdadeza. A proximidade à amigüência misturética, no meu entender, é clara. De facto, quando Aristóteles coloca que a tragédia em Itáceano e que os mecanismos pelos quais afastam-nos da possibilidade a tal desunidância, por exemplo, a teologia quanto ao que podia acontecer, o que o Aristóteles está, de facto, a dizer, e o Alberti clarifica isto, que o discurso poético habilita, em realidades possíveis, as linguagens lógicas retiradas da realidade existente. Estas linguagens lógicas estão em Alberti e a consimitas. Confrontado com Marte, que não imita diretamente qualquer ação, imediato, não é que Marte, para poesia, não é? É o mesmo que uma pintura, porque há sempre uma historinha, não é? É o Cristo de César Cruz, o Cristo de César Cruz. A Arquitetura não tem esta historinha, não tem a Açamos. Portanto, o Alberti é forçado a levar a tese aristotélica mais naquilo que é um grande avanço ao professor clássico, constitui não só a fundação da teoria da Arquitetura ocidental, mas também uma importante contribuição para a destitulina da Estética. Ou seja, em Alberti, a Arquitetura é conhecimento, representação do mundo, na medida em que demonstra, na obra de arte concreta, as linguagens pelas quais o próprio mundo se organiza. Isto é o que confere a arte-beleza. Assim, a poucritude de Alberti não tem nada a ver com a Venustras Vitruviana. A Venustras Vitruviana está na linha das considerações que o Alberti faz aos ornamentos, em que os desenvolviam. A poucritude, a tal palavra da Albertiana pela beleza, é um modo elevado de conhecimento. Esta tese da beleza natural, que é estabelecida na relação entre as linguagens da Arquitetura e as do mundo, é acrescentada, no século XVII, a tese da Convenção Linguística. E a luta entre o entendimento da beleza como linguagens naturais e da beleza como linguagens convencionadas pelo hábito está no cerne da famosa e centenária Querela das Ancienas e Modernos, que materializa a contradição não em vestidos, mas interna à própria natureza da nova Arquitetura Nacional Francesa, a Arquitetura do Absolutismo, que punha em conflito a valorização simbólica das regras do passado clássico, ligadas a uma ideia de vazão, com o distanciamento da ideologia barroca romana na construção de uma prática positiva de investigação e de inovação disciplinar. Assim, há um senhor que é o Claude Perrault, este é o fachado oriental público que é óbvio do pacto europeu, coloca em 1673, na sua tradução corrigida de virtude, e mais tarde, no livrinho que ele chamou-lá as Ordonans de Sankis Kess de Colón, que ele chamou-lá a metódia desnaciana. O problema deste conflito é identificar dois tipos de beleza. Uma positiva, ligada às leis naturais, e outra arbitrária, definida apenas por convenção e evituação estabelecida pelos exemplos do passado, e que podia seguir as regras convencionais ou outras quaisquer, que não interferia na qualidade da obra arquitetónica. Este é o Perrault, era irmão do Charles Perrault, que é um conhecido escritor de contas, foi o gajo que escreveu o Capuchinho Vermelho, a comunidade adornecia, acho que isso não foi o altismo. E este irmão dele, portanto, o escritor do Charles Perrault, era um defensor da série do modernismo francês, e era o secretário-pessoal do Colbert, que era o primeiro-ministro de 2014. Portanto, era um gajo bem situado politicamente. E é por isso que o Colbert Perrault fez isto estar aqui atrás. Portanto, era uma família de modernistas. E, portanto, o Colbert Perrault, o arquiteto, lutava, ele não era o meu que dizer, era o inglês de acordo que fazia mais a respeito, lutava contra a interpretação generalizada das teses do Albert como justificação de um dogma clássico na construção que media a qualidade da obra da arquitetura em função da fidelidade com que respeitava os grandes exemplos da construção greco-romana e imitava as suas regras de proporção. Portanto, agora, desculpe-me dar este slider ao livro, uma situação compreendíssima, mas o que é bom era porque sintético, não era como eu escrevi. De forma que eu preciso disto tudo para explicar o que eu quero dizer. Quanto às belezas que eu classifico positivas e convincentes, estabeleço aquelas a que chamo arbitrárias, porque são determinadas pelo nosso desenho de dar uma forma e proporção específicas a coisas que bem podiam ter outra forma, 100% de fóruns e que são agradáveis não por razão, não por razões por 7 e 2, a qual eu, mas apenas pelo costume e pela associação que a mente faz entre duas coisas de natureza diferente. Por esta associação, a mente, a mente humana, que é inclinada a estimar coisas que o valor é reconhecido, é também inclinada a estimar coisas que o valor não conhece e, pouco a pouco, é induzida a valorizar igualmente as duas. Este princípio é a base natural da fé, que não é mais do que o resultado de uma predisposição que nós temos, de não duvidar da verdade de algo que nós não sabemos, se é verdade ou não. Porque se for acompanhada pelo nosso conhecimento e boa opinião da pessoa que nos diz, se um gajo que nós conhecemos e que respeitamos nos diz uma coisa, nós acreditamos. Não precisamos saber se é verdade ou não. Não vamos lá ver se é verdade ou não. E, portanto, o que ele diz é que na Arquiteturista acontece a mesma coisa. É também a ideia pré-concebida que nos faz gostar das modas e das maneiras de falar que eu costumo estabelecer na Corte. Já que a opinião que nós temos do valor e proteção das pessoas da Corte faz-nos apreciar as suas roupas e a sua maneira de falar, apesar dessas coisas não terem em si mesmos nada de positivamente apreciado. Já que após um certo tempo nos ofendem sem que tenham passado por nenhuma alteração própria. É a mesma na Arquitetura. Onde há coisas que uma proporção típica entre capitães e os seus públicos, que o costume apenas, portanto só o costume, torna tão agradáveis que não podemos suportar que fossem de outra maneira. Apesar de não terem em si mesmos nenhuma beleza que nos tenha de agradar infalivelmente ao longo do que seja a nossa aposição. As primeiras obras da Arquitetura manifestavam riqueza de materiais, grandeza, opulência, precisão de execução, simptoria, nonsense nos pontos que é necessário e outras razões óbvias para aquela que ele chama a beleza positiva. Como resultado, estas obras pareceram-nos tão belas e foram tão admiradas que as pessoas decidiam que deviam servir o critério para todas as obras. e na medida em que acharam impossível acrescentar ou alterar algo em todas estas belezas positivas, sem diminuir a beleza do todo, acharam inimaginável que as proporções destas obras pudessem ser alteradas sem resultados infais, quando elas podiam de facto ter sido outras quaisquer, sem prejuízo para a beleza. Da mesma forma, quando uma pessoa ama apaixonadamente uma face, doutra pessoa, cuja beleza perfeita reside na compreensão, ela acredita também que a proporção não pode ser melhorada. Já que, como a grande beleza de uma parte a faz amar o todo, o amor ao todo implica o amor a todas as partes. Portanto, é isto que coloca o pé bom e estabelece a primeira visão na teoria da arquitetura de que as linguagens arquitetóricas são convencionadas. Portanto, diz ele, existe uma beleza positiva e uma beleza que é apenas arbitrária. Desta forma, o Pré-Rosso estabeleceu nas bases um método de dúvida metódica, que ele próprio diz, que abriu caminho à possibilidade de transformação e progresso nas regras da arquitetura de acordo com os princípios positivistas do imaginário e do dominismo. No entanto, não conseguiu resolver o problema da fonte desta inovação, dando origem ao seguinte paradoxo. Para ele conseguir justificar as práticas de investigação de racionalistas do iluminismo francês, concebeu a ideia da imaginação fantasia do arquiteto, da invenção pura. Era através da invenção pura do arquiteto, da originalidade do arquiteto, e do lado nenhum a não ser a sua inspiração interna ou divina, ou seja o que for, que o arquiteto consegue superar esta convenção linguística. Ironicamente, é desta forma que se estabelece pela primeira vez desde Alberto, na teoria da arquitetura ocidental, um racionalismo, como exposto à razão entendida como cumprimento dogmático das regras da Constituição clássica romana, cujo forneceriam as leis naturais da beleza no entendimento alberguesiano. No entanto, fica criada uma nova contradição. Sendo as linguagens da arquitetura convencionadas, a transformação histórica desta convenção não pode dever-se meramente à fantasia do arquiteto. A solução para este problema vem só no final do século XVIII, com Etienne Louis-Boulet, no início daquilo que eu chamo de Revolução Moderna na arquitetura. Aqui está com a perspectiva feminina de Boulet, que é para uma prova mais conhecida. a obra, que é um exemplo. Boulet submetendo as estruturas linguísticas da obra arquitetónica e as coordenam a própria natureza, que se estabelece o valor artístico. Mas, estas estruturas representam também as próprias estruturas de conhecimento humano da natureza, em permanente evolução e aprofundamento. Mais, a colocação deste intermediário, o homem, entre a natureza e a obra é feita no contexto da sociedade. Pelo que aquilo que o Pé Rô dizia que era arbitrário, o Boulet diz que é social. Assim diz o Boulet. A arquitetura é uma arte fantástica e por invenção aos princípios constitutivos desta arte, mas não da natureza. Dúvida essencial da Querelle que durou 200 anos em França, desde a fundação da Academia da Academia da Academia. Antes de mais, seja-me permitido contestar simplesmente que existe uma arte por invenção. Portanto, contestar. Se das forças do Espírito, e pelos meios de onde mesmo uma arte, o homem pudesse estimular na nossa alma as sensações que experimentamos ao ver os objetos da natureza, para a arte seria muito superior àquela que nós conseguimos exercer, já que esta se limita a uma imitação mais ou menos imperfeita. Mas não existe esta arte com a qual nos bastaríamos a nós mesmos e, por essência, anunciaria que a divindade, a autora da natureza, nos havia dotado a nós próprios uma qualidade que é parte da essência da própria divindade. Portanto, se nós não somos Deus, não conseguimos criar coisas que são bonitas que é assim, só podemos imitar o que Deus fez na natureza. Que um dia depois pergunte ao por marco de perivência. A cada das nossas ideias nos vem de mais algum lado, além da natureza, e não defendemos por acaso que o gênio se constata a trazê-la aos nossos sentidos com toda a energia possível. Todos estes jogos da imaginação provam o seu alinhamento da vilidade. O que é que vemos neste tipo de produções? Os objetos da natureza, exagerados ou desfigurados, mas sempre objetos da natureza. Podemos dar lugar ao estabelecimento da possibilidade de marcos por invenção? Escutemos um filósofo ilérico. Todas as nossas ideias, todas as nossas percepções, nos vimos, não nos chegam mais pelo meio dos objetos exteriores. Estes objetos levam a cá sobre nós diferentes impressões em função da maior ou melhor analogia que têm com a nossa organização social. Acrescente que classificamos de velos os objetos que têm maior analogia com a nossa organização e que rechaçamos aqueles que são desprovidos de tal analogia e que não convêm à nossa maneira de ser. Bem, e para finalizar, o Boulé transcende a visão da beleza arquitetónica como sendo apenas a expressão linguística de ideias e conceitos naturais e sociais, ao afirmar que a arquitetura, não que a arquitetura se destine das outras artes pelo facto de agir materialmente sobre o mundo, ou ao condicionar diretamente a vida social um pouco. Portanto, se um poeta ou um pintor age sobre a ação humana, agindo sobre as estruturas mentais que conheciam o mundo, o arquiteto faz aquilo que eu chamo de desenho material da vida social, o principal foco da ação arquitetónica. Portanto, o Boulé diz também isto, que é uma questão fundamental e que revoluciona a arquitetura. Sendo que a arquitetura é a única arte por além da qual se pode manejar a natureza, esta singular qualidade determina a sua magnificência. Os meios de dominar a natureza que pertencem à arquitetura tornam possível, em certos casos, o que a poesia não pode mais que descrever. A poesia descreve, a arquitetura constrói. Portanto, manipulo diretamente a matéria que nos envolve. Condiciar a nossa vida sem precisarmos nos convencer a fazer isto no aquilo. Portanto, aqui chegamos a um dos pontos fundamentais da minha apresentação. Confundo-se de forma generalizada o conceito de linguagem com aquilo que eu chamaria de transmissão. de uma mensagem. Nesta acessão, a arquitetura teria no entendimento do Boulé, uma componente do programa, uma ação material sobre o mundo e a vida dos homens, e linguagem, uma ação material sobre os mundos dos homens. É como ouvir-se dizer como a linguagem de edifício é moderna, por exemplo. Portanto, as pessoas que assumem a linguagem como sinónimo de aspecto, ou expressão, ou estímulo. Ora, a linguagem não é rigorosamente nada disto. Uma linguagem é, como disse no princípio, uma estrutura relacional de organização e um mecanismo de resolução de problemas. Assim, quer a transmissão da mensagem, quer o desenho material da vida social, têm linguagens próprias. Os arquitetos do movimento moderno, quer os do modernismo ocidental, quer os do construtivismo soviético, centraram a sua teoria das linguagens precisamente neste último ponto. O nosso que é indiscutível que a sua instituição prática no projeto incidiu igualmente sobre a ação ambiental e a ação material. As novas formas de expressão, os novos mecanismos de composição, etc., está tudo mais costuradíssimo, são de importância funcional. Mas o discurso eórico é fundamentalmente dirigido à manipulação da matéria e à função social das linguagens arquitetónicas. Ora, por exemplo, um exemplo muito simples, o Agroflux. Diz o Agroflux. Ornamento é força de trabalho desperdiçado e por isso saúde desperdiçada. Assim foi sempre. Hoje significavam disso material desperdiçado e ambas as coisas significam capital desperdiçado. Dizem os ornamentistas. Preferimos o consumidor que tem um mobiliário que passado 10 anos lhe é integrado e que por isso se vê obrigado a adquirir imóveis novos a cada década ao que compra objetos só quando tem de substituir os gastos. A indústria disso necessita. Milhões de homens têm de trabalho graças à troca de águas. Ou seja, o mundo se estabelece uma ponta clara entre as linguagens artísticas e as necessidades materiais da sociedade. É absolutamente indivíduo. Isto é absolutamente novo e percebe todos os desenvolvimentos que se tiveram na linguística no século XX. De facto, é nesse registro que o movimento moderno faz a sua atividade das linguagens arquitetónicas, na pragmática das linguagens, nas suas consequências no mundo exterior. Pouco ou nada dizem das propriedades internas das linguagens. Não fazem sintaxe. Impensa pouco. Portanto, o Rogério, matemático, estava ontem a dizer que os métodos formais não têm semântica e pragmática. Têm sintaxe. E de facto não têm. Mas a aplicação dos métodos formais tem muita semântica e tem muita pragmática. E a arquitetura o que faz é aplicar. Ou seja, enquanto anteriormente a arquitetura à arte, no entendimento alentiano, tinha repercussões que avivavam exclusivamente a relação entre a sua composição interno-formal e a composição formal do mundo dos homens, a arquitetura agora passa a transcendir as outras artes, cujo funcionamento está limitado à descrição prévia, aí os pobres dizem sobre a arquitetura, para construir estas relações no próprio plano material. O que o molécula põe, e que vai manter-se refinado no mundo moderno, é uma estetização do domínio bem sobre o mundo, através da arquitetura. De facto, aqui se compreende a visão moderna da arquitetura. Até este momento revolucionário, o arquiteto realizava programas que inevitavelmente eram ao mesmo tempo condicionados e condicionantes da situação social. Mas o foco da disciplina era sempre a ação ideológica sobre os indivíduos, a mensagem transmitida através de uma linguagem. Depois de o lê, de forma ainda subdesenvolvida, claro, e sobretudo no movimento moderno, a arquitetura chama ao conjunto de preocupações disciplinares a criação de programas e a ação material sobre muitos homens, daquilo que eu chamo de uma estetização da função. Diz Le Corbusier. Mas o sentido da planta tem sido perdido nos últimos 100 anos. Os grandes problemas da amanhã, ditados por necessidades coletivas, baseados em estatísticas e apercebidos através do cálculo matemático, mais uma vez reavivam o problema da planta. Ora, a planta de Le Corbusier é em francês, portanto, é planta. Esta planta de Le Corbusier é uma linguagem, mas já se revela como uma linguagem de resolver problemas mais amplos do que a simples transmissão de uma mensagem. Adequada a ele. Adequada a ele. É uma linguagem de organizar as necessidades coletivas. De facto, a palavra plana, em Le Corbusier, significa planta, mas também significa plana. Na tradução de português significa as duas coisas. A expressão mais avançada desta nova visão moderna vem de um senhor chamado Le Corbusier, que é autor do chefe do Grupo Osa, Organização dos Arquitetos Modernos, que é fundada nos anos 20 e 192. O seu livro, chamado Estilo e Eco, porque o seu livro é telemático, que se manifesta, foi escrito ao mesmo tempo que foi escrito o versículo no Arquiteto de Le Corbusier, e demonstra de forma completamente adolescente à tendência moderna. Pronto, eu prometo que esta é a última citação que comprei deixada. Diz o Winsworth, o artista tem de descer das alturas nervosas do Luí para o todo mundo real, aproximando-se do artesano, que enfrenta sempre problemas distintos e claramente definidos. Da máquina, o verdadeiro artista vai reaprender a arte de articular a sua concepção em elementos separados, unindo-os uns aos outros em acordo com os direitos da necessidade e encontrando uma forma que lhes corresponda com exatividade. Em vez de impulso fortuitos e impressionistas, o artista terá de desenvolver uma capacidade de lidar com as suas aspirações e de as reforçar nos limites do que é possível para cada território da arte e para cada material. Uma capacidade de encontrar os limites exatos a sua concepção. Portanto, isto é banal, toda a gente conhece este patoá no limite. Em todos estes esforços de trazer o trabalho coletivo de falsas e grandes e pequenas alturas para o domínio das sensatas leis de organização, leis de organização, jaz a promessa desta vigorosa força. A sua convergência com as monótonas manifestações da vida cotidiana, a sua normalidade, representa a verdadeira realidade da arte, aquela concretidão da sua linguagem formal, concretidade no limite. Isto é uma tradução minha linda. A pessoa vai dar uma tradução minha. Não reje a nenhuma palavra de não-convertida. Aqui é a conversa. O sistema construtivo torna-se um verdadeiro espetáculo para nós. Um em que o olhar nunca para de seguir o resultado absoluto. A construção como tal transcende-se a si próprio. As forças construtivas associadas às experiências do mundo interior ao homem cria-lhe um outro mundo, um mundo formal orgânico, tornando-o um fenómeno familiar e intimamente perceptível. A analogia com as leis estáticas e dinâmicas do universo, alérgico, transformam este mundo orgânico num mundo de formas exteriores. Um mundo frequentemente igual em energia e impacto às poderosas forças da natureza. Assim, o sistema construtivo, em virtude da nossa experiência sensorial e das características psicofisiológicas do ser humano, dá origem a um outro sistema. Um que é autossuficiente e ao mesmo tempo tem origem e está dependente da construção de um mundo formal. Ou seja, um sistema estético. Para mais, neste paradigma que examinamos, os dois sistemas coincidem completamente. O mesmo elemento é, simultaneamente, um elemento utilitário da construção e um elemento formal estético. Ao lidar com o lado do projeto e do avião, ao aproximar-se de uma extravisão do construtor, o arquiteto tem, inevitavelmente, de ser afetado pelo seu método de trabalho. Ele, como os outros, vai definir-se como seu objetivo não é livre de fantasia de um artifício desligado, mas a solução clara de um problema em que ficam certos dados e certas incógnitas. Assim, o arquiteto vai sentir-se não um decorador da vida, mas o seu organizador. Bem, a natureza desta transformação é, naturalmente, altamente conflituosa. O papel tradicional da arquitetura, como focalizada na transmissão da mensagem, é, no decorrer do século XX, porque é um século fortíssimo de outras ideologias, preponderante. Toda a gente está a querer usar a arquitetura de maneira transmitida mensagem. De facto, isso é indiscutível com o ordenamento da consciência da disciplina, ao desenho material da vida social. Portanto, tem um caráter revolucionário, no meu entendimento, é necessário reconhecer nas tendências que desvalorizam esta vertente e enfatizam na mensagem um papel de contra-revolução disciplinar dentro da arquitetura. Portanto, não tem nada a ver com, não está relacionado com as revoluções e contra-revolução políticas. Portanto... Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? A negação desta luta, portanto, desta contra-revolução disciplinar, com processos contra-revolucionários no sentido da organização das sociedades, é muitíssimo pouco ligado. É muito fácil declarar um discurso simplista de culpabilização da sociedade tábua-capitalista, ocidental e neoliberal, pelo retrocesso que representam os testes pós-modernas na arquitetura. Se, de facto, esta avaliação existe, a verdade é que um estudo um pouco mais aprofundado e alargado na arquitetura do século XX, coloca a origem destas teses muito antes dos anos 60, que é como geralmente se torna. De facto, começa na União Soviética, mas anos 30. Colocar que a sociedade consuma pouco ou com o modernismo tenha sido o mesmo grau de profundidade teórica que as acusações típicas de que o modernismo é a arquitetura de capital desumanizado e frio e distante das necessidades do povo. Assim, na melhor linha, o pós-modernismo nasce na União Soviética, a partir de 1935, sob o nome de Realismo Socialista, a corrente artística do Stalin. Os seus princípios assentam no uso das convenções linguísticas da arquitetura clássica contra o modernismo construtivista. Isto está patente na intervenção dos arquitetos soviéticos no terceiro congresso da União Internacional dos arquitetos. Recebeu em Lisboa em setembro de 1935. Então, a demoração soviética diz o seguinte. Isto é um exemplo... É a grande obra que inaugura um modernismo socialista na arquitetura. Em 1935, o pensamento, que é um concurso, era um palácio soviético, portanto, para a Assembleia Nacional. Toda a gente teve um governo. O Guinness, o outro fez um projeto, por exemplo, o Corpus e o outro fez um projeto, e ganhou este projeto. Se me dizem que a minha revista não é pós-modernismo, eu bato. É, não é. Eu acho que é pós-modernismo. Ou seja, eu acho que é pós-modernismo, não pode falar. Portanto, diz a Delegação Soviética. A arquitetura da União Soviética desenvolve-se como socialista do mundo e nacional quanto à sua forma. Isto significa que o conteúdo da arquitetura da União Soviética é único, enquanto que as formas são múltiplas e inseparáveis das particularidades, da psicologia, das concepções estéticas e das tradições do povo. Reconhecemos a cada nação, por muito pequena que seja, o direito de desenvolver a sua cultura nacional, de forma a que os ideais de toda a humanidade recebam a sua expressão de forma nacional. Houve um tempo em que o construtivismo e o funcionalismo lançaram os rolos de uma arquitetura cosmopolita, sem qualquer caráter nacional. Estas tendências tiveram com o efeito despersonalizar a arquitetura mundial e do que se realizam. É por isso que foram rejeitadas. A evolução da arquitetura soviética vem mostrar como um retorno crítico à tradição da F1. O távora foi o território turístico. De forma que, nas melhores obras dos arquitetos soviéticos, altamente estimadas pelo povo, o uso nacional da herança clássica não constitui um fim em si, mas serve para criar imagens artísticas absolutamente novas que traduzem as ideias mestras da época socialista. Portanto, na minha convicção, é exatamente nesta mesma orientação que o discurso pós-moderno sobre a arquitetura assenta em duas grandes linhas. Uma crítica de linguagem à arquitetura moderna e uma teoria naturalista das linguagens arquitetónicas, que a acompanha. Digo eu que a teoria é naturalista porque não toma em consideração a transformação. Não pode tomar em consideração a transformação. Porque a explicação da transformação está no materialismo do poder. que eles têm que rechaçar o materialismo do poder. Já tão cedo com o Bruno Zévi se percebe um esforço de sistematizar a análise da forma arquitetónica. Ele fazia um... A arquitetura é, por exemplo, sistematizar a forma como se entende a arquitetura de um ponto de vista meramente físico. Aliás, ele diz que a arquitetura é uma estrutura como espaço em trigo. Que é o meu pecarasso. É uma geneira teórica grave. Mas é a base da teoria dele. E ele, efetivamente, sistematiza este lado. Faz um primeiro esforço muito significativo de sistematização e da racionalização das linguagens visuais da arquitetura. Mas é com Robert Venturi que sinalura o discurso pós-moderno com o complexado com a tradição que a gente conhece, que a gente tem que ver na escola. E o que é que diz o Guilherme? Enquanto que a 2ª classificação, complexado com a tradição e arquitetura, se relaciona a conforma e contínua com manifestações de programa e estrutura. A primeira diz respeito ao meio da expressão. E se referam para o aproximamento da percepção e ao próprio processo de significado em ar. A complexidade e a contradição que resultam da justaposição da que uma imagem é e o que parece. O Dr. Albert chama a discrepância entre facto físico e facto-psíquico uma contradição que é originária. Venturi valoriza e trabalha esta 1ª classificação, principalmente. De facto, considerações programáticas e técnicas estão na sua proposta absolutamente subjugadas aos efeitos da ordem mensajética, de tal forma que a sua definição não é em si. Na verdade, os problemas da arquitetura moderna aparecem em Venturi, não em conflitos ideológicos, mas com muitas sinais jurídicos. A direcção desta apreciação está patente na nota à 2ª edição de Complexidade e Contradição, escrita por Vinicius de Scala. O problema é o Lidrinho, que eu estou lá em casa. Diz o Scala. Não existe maneira de separar a forma de significado. Uma coisa não pode existir sem a outra. O que pode haver são apenas diferentes avaliações críticas dos principais métodos do dentro dos quais a forma transmite significado ao espectador. Por meio da empatia, diz o século XIX, é logo o purifico. Por meio do reconhecimento de sinais, diz o linguistas, que ela o veicula. Os dois com o cronarímico e o agente operante pertinente neste processo do cérebro humano é a memória. Tanto a empatia quanto a identificação de sinais são respostas apreendidas, o resultado das experiências culturais específicas. Mais uma vez, a tese da Convenção. Está recuperada a tese da Convenção do Perrault como justificação da superação e da transformação das formas. A dialética forma-função, neste exceto, está aqui curiosamente transformada em forma significada. e a aventura é a forma de conteúdo. Estas são as mesmas palavras que usam a delegação subida. FACTO RELEVANTE FACTO RELEVANTE A função que passamos ao significado é o conteúdo. Que reforça a atividade com a atividade econômica. Ventura e desenvolve a complexidade de contradição e learning from large-b. Ou seja, que as linguagens artísticas creguem significados através da multiplicidade de referências ideais no mesmo concreto e a da convenção que esses significados são contextualmente associados a significantes próprios. A tese da Inclusão está abundantemente clara na citação prévia do Venturi, já que é o tema de todo mundo. Venturi faz um exaustínio de trabalho de sistematização dos mecanismos dessa linguagem, identificando a ambiguidade, os níveis contraditórios, a convenção e a contradicção. E a citação de sistematização é semelhante em método à época do que o Paul Bousillet faz a inversão da nossa catástica e a cura. Mas distinto-se em campo. O Venturi faz sintaxe e semântica muito pouca para demais. Quer uma tese, quer outra, são simultaneamente teoria e política. Portanto, política significa, nesta minha linguagem, é sinónimo dos algoritmos que estava a falar há bocado. A tese da Inclusão justifica a complexidade e a contradição, assim como a introdução dos elementos populares e ou populistas na arquitetura e do livro. A razão pela qual estes elementos são lucrais para a linguagem venturiana está expressa no XXI. Mas existe convenção de arquitetura. E a convenção pode ser a outra manifestação de uma ordem exageradamente forte e de um âmbito mais geral. Um arquiteto deve gerar a convenção e insultar-lhe brilho e vivencional. Quer dizer, com isso que ele deve usar a convenção de uma maneira não convencional. Isto é exatamente o mesmo que diz a liberação soviética a ele. O principal trabalho do arquiteto é a organização de um todo único, através de partes convencionais e a judiciosa introdução de novas partes, quando as antigas não bastaram. A Psicologia da Gestalt afirma que o contexto contribui para o significado de uma parte e a mudança no contexto causa mudança no significado. Assim, o arquiteto, através da organização das partes, cria-lhes contextos significativos dentro do todo. Através da organização não convencional de partes convencionais, ele está apto a criar novos significados dentro do todo. Se ele usa a convenção de um modo não convencional, se organiza as coisas familiares de um modo não familiar, está a mudar os seus respectivos contextos e pode usar o clichê para obter um efeito novo. As coisas familiares vistas num contexto não familiar tornam-se perceptivamente novas, assim como perceptivamente velhas. Portanto, Venturi explica, e em seguida acida isto, de que forma é que a arquitetura do próprio modernismo segue estas regras linguísticas, fazendo aquilo que é provavelmente a primeira análise teórica realista e essa linguagem demonstra como os arquitetos modernos usam os signos convencionais da construção industrial de forma tão curativa quanto eles usam os signos convencionais da construção industrial, os signos formalismos clássicos e populares. Em modo de informar as vezes, explica mesmo que umas mega-estruturas modernas procurando impor-se com estruturas linguísticas autoreferenciais, portanto, fazem referência a elas próprias, portanto, usam os signos da construção moderna, da sua própria construção, se transformam na eliminação da decoração e com referências, na eliminação de qualquer decoração, que têm referências simbólicas externas às da sua própria arquitetura, transformam-se em grandes monumentos a si mesmos, ou seja, em gigantes elementos simbólicos da moderna técnica construtiva. O Venturi chama-se dex, patos, edifícios símbolos. Portanto, isto é a análise, uma análise pouco formalizada, como evidente, mas é uma primeira perceção, uma primeira intuição, daquilo que são os mecanismos simbólicos das linguagens visuais na arquitetura. Aqui, como os símbolos mudam de significado de acordo com velocidade, por isso têm que ser adaptados à velocidade como são vistos, isto é o tal pato, é o break, é um elemento a si próprio, é um símbolo que só faz referência a si próprio. E um benefício seguido, numa referência ao pato de Long Island, que o Alper menciona alongamento, se tiver um bocante driving, que é isto, está aqui. De facto, a teoria dos significados patentes na tese de inclusão de Venturi constituem negativamente teoria, é discurso científico. Este facto não colhido com o facto de ser justificação para a arquitetura que iria hoje, tal como a teoria dos condensadores sociais, que é um grande conceito, um caminho seguro, construtivista, não deixa de ser teoria, lá porque serve a limpar a arquitetura da Revolução Soviética em 1916. A teoria e a ideologia convivem. É desta forma que os maiores pensadores pós-modernos na arquitetura fazem um avanço significativo na formalização das linguagens da arquitetura. O relevante é importante, é que é irrelevante, se um arquiteto valoriza mais ou menos um elemento moderno na sua posição pós-moderna. O Venturi, apesar do grande respeito que tem com os mestres do modernismo, elimina os signos modernos na sua arquitetura, fazendo composições de elementos clássicos e culturais. Ora, o Eisenmann, que é provavelmente o último arquiteto pós-moderno com uma timiga persistente, usa, pelo contrário, precisamente os signos de modernismo em exatamente o mesmo tipo de composições. Quero, quero, eu entendi apenas os signos convencionados. Só que o Eisenmann valoriza aqueles cuja convenção foi estabelecida por arquitetura do século XX. E o Venturi valoriza as convenções dos signos convencionados anteriormente. Curiosamente, estão os dois absolutamente convencidos que a sua arquitetura é diametralmente oposta ao outro, porque usam signos diferentes. Por razões puramente estilísticas, mas não, é muito semelhante. Quando inclusive é a teoria da contradição significante, é-lhes comum. Esta coisa de ter significado vem das contradições. Por exemplo, diz o Eisenmann, que é uma casinha do Eisenmann, tipicamente, no severo, os signos também extremos de uma composição formal com pouca pronática. O objetivo é estabelecer uma pesquisa linguística interna à própria linguagem da arquitetura com os signos no mundo. Portanto, diz o Eisenmann, se analisarmos a natureza do significado em qualquer contexto específico, compreendemos que ela tem dois aspectos. O primeiro é significado, que é iconográfico e simbólico, e viva na relação da forma a uma qualquer referência que é externa. Mas, sobre esse nível de significado, existe um segundo aspecto, que é por si uma fonte potencial de informação e que condiciona qualquer interpretação iconográfica. É forma derivada. E é, de certo modo inerente, a estrutura da própria forma. Esta informação pode ser vista como um produto da estrutura interna da própria forma. O ambiente físico pode assim ser visto não apenas nas suas dimensões funcional e iconográfica, mas também na sua dimensão formal, como gerada por uma série de regularidades formais abstratas que podem ser descritas como uma estrutura profunda. Atualiza, nos conhece esse conceito da estrutura profunda, que vem das gramáticas negativas do Scholz, para justificar a sua própria linguagem introspectiva, que não tem pragmática, uma linguagem, uma pesquisa linguística interna à linguagem introspectiva, que ganha corpo na criação deliberada de conflitos internos entre os elementos formais que são sempre ciclos convencionados no modelo. E fica claro nesta descrição que ele faz, da House 1. De modo a forçar este redirecionamento na Casa 1, a estrutura formal foi, de certo modo, sobrecarregada ou sobrearticulada, de forma a que se tornasse um aspecto dominante do edifício. Uma forma de sobrecarregar esta estrutura foi sugerir duas estruturas simultâneas que se sobrepõem e interagem. Isto é a contradição do 21. Isto foi baseado numa simples combinação de dois pares de referências formais. planos e múltiplos, por um lado, e planos e informais e únicos, por outro. São duas linguagens, digamos assim, ou antes. Duas estruturas linguísticas que estão sobrepostas e que estimulam a criação de significados linguísticos, sem significado externo à própria linguagem. O primeiro livro sempre amado. Com pouca semanha, sempre amado. Deste modo, conclui-se que, se a teoria pós-moderna da arquitetura representava avanços significativos da teoria das linguagens, o seu afastamento dos problemas da matéria impossibilitam o entendimento desta linguagem como um mecanismo de resolver problemas e apenas como um mecanismo de transmissão de uma mensagem. No que é o processo de entender contra a revolucionária de todos os avanços do movimento moderno. Constata-se também que estes avanços vão no sentido não só da análise da forma, mas da investigação laboratorial no sentido do projeto. Como está patente nos discursos do Aysen, de clarificar e nacionalizar a sua própria investigação formal cálculo. Se eu diga que investigação laboratorial, este laboratorial é uma palavra que eu pergunto normalmente. Antes de ter ouvido há 15 dias atrás, eu não usava esta palavra, mas de facto estudei ouvindo rigorosamente qualquer dúvida. É um projeto cujo único cliente é a própria investigação formal apetecana. Portanto, se há um cliente que paga e um cliente que vai usar, não interessa. O que interessa é o cliente que é a investigação arquitetónica e às vezes nem sequer há um cliente que paga e vai usar. É puramente uma pesquisa de um arquivo. Portanto, aqui pode-se ver o estilo dos bonequinhos do Aysen, a dimensão deste tipo de pesquisas linguísticas introspectivas. Portanto, hoje registram-se várias tentativas de sistematizar todos os aspectos da arquitetura através da formalização das linguagens. Que regulam quer a rendição de mensagem, quer o desenho material de visualização. Dados fotos nesse símbolo. Já foram aqui apetentados vários. Portanto, eu não sabia quando é que vão ser apresentados a partir de falar. Trouxe alguns exemplos. Esta parte não está escrita, mas são mesmo como é que chega a rá. Já estou quase à canta. Portanto, isto é só um bonequinho, muitos pequenos, feito por um jovem do Grote Bente, de muitas instituições. Portanto, o que é que ele faz? Pode-se ver aqui, no primeiro quadrinho, pega nas divisões de uma casa e estabelece relações entre essas divisões. De todos os tipos. Quantas vezes é que uma pessoa passa de uma divisão para a outra na casa? Relações visuais, relações auditivas, olfativas e mais cheirais, etc. Todos os tipos de relações. E estabelece uma hierarquia, portanto, que é uma obstáção. Estabelece uma hierarquia para categorizar essas relações. Há relações, há divisões em que a relação entre as duas. É mais forte e outras em que é mais fraca. E, portanto, chega a esta conclusão. É claro que este texto é linguagem pelas imitações. Ele está a partir, não estava a ter essa conversa há bocado, ele está a partir das divisões da casa. Ou seja, está a partir de um princípio formal. Ele não está a partir dos outros sociais da habitação. Não está a partir da pessoa cozinha, da pessoa vora, da pessoa come, da pessoa chichi. Não está a partir daí. Está a partir das divisões da casa. O que significa que já tem um preconceito formal para ele. Ou seja, se eu tivesse um modelo que partia das funções sociais, se calhar não dava estas divisões. Dava uma coisa muito diferente. Portanto, ele começa a organizar as relações entre as divisões da casa. Estão aqui em cima. Cada uma tem um número. Vai formalizando estas relações. Vai organizando as divisões das outras para otimizar a relação entre as divisões de acordo com esta hierarquia que ele referiu. Vai cada vez formalizar mais. Aqui já tem norte. Nesta volúnia já tem o norte. E aqui já aparece uma planta. Portanto, já se começa a aproximar da lógica da planta. Portanto, ele faz uma máquina conceptual de fazer o projeto em 76. Mas fala de uma forma que parte de uma formalização do uso social. O William Mitchell, que faz uma intrínca, é a lógica da arquitetura, que é uma comunicação de 1950, que é oficialmente direito. Ele faz um esquema do mesmo género. E aqui ele demonstra que estas três casas do Frank Lloyd Wright são iguais. Portanto, é exatamente igual. É igual dentro desta lógica das relações entre as divisões. No mesmo livrinho, demonstra que as pesquisas linguísticas do Iurá, que já passei aqui duas vezes neste seminário, é parceiro, mostra que as pesquisas... O método do projeto que o Iurá ensina no desenho moderno, no expressio, é também uma formalização linguística necessária. E faz um mecanismo, inventa um mecanismo de desenhar casas de palavra. Pega de palavras, escreveu a palavra e diz que todos os processos, todas as regras... Ele chama-lhes regras. Sistematicamente, da regra 1 à regra 63, todos os processos de transformação da forma para que, no fim, saia uma casa de palavras. Portanto, começa com uma relação muito simples, com um padrinho. E há um conjunto. Portanto, o sábio transforma-se. de socializar um analítico, como é que a forma dá, no fim, aquela coisa. Depois há um outro livrinho, que eu achei muito interessante, que é de 92, destes dois senhores, Jorge Arací e Inche de Seligna, chamado Possego Palavianos de Vilas, portanto, Vilas Palavianas Possíveis, e, acrescente um sub-titulo, e algumas, instrutivamente impossíveis. Portanto, são impossíveis, mas a me vejo aprender alguma coisa não. E também diz claramente o Albert como o Albert, e o Palado fazia X tipos de vazamentos, X tipos de fachadas, X tipos de não sei o quê, e a planta faz-se de acordo com este e aquele algoritmo. E este são, como dizemos, as plantas que comprou um programa de cumprimento que ele fez chega, alguma que é um programa de cumprimento que ele fez a vila retorno, por exemplo, ou a fazer aleatoriamente casas com o algoritmo que deu e deu a vila retorno, sem a cúpula, porque ele não tinha posto cúpulas no algoritmo, mas se faltava a cúpula no símbolo, já era a vila retorno. E conseguiu fazer outra coisa, que é através da análise linguística, isto é muito relevante, através da formalização da linguagem do Palado, conseguiu dentro da própria linguagem estabelecer quais são as mais soluções. Portanto, tudo isto são mares soluções, são soluções que vêm do mesmo algoritmo, mas que, de acordo com a lógica da linguagem, a linguagem tem que precisar de ver se dá jeito ou não dá jeito socialmente, tem uma intuição do uso social, mas sem precisar de dar isso, só dentro da linguagem já consegue dizer que não presta. Portanto, neste caso, não presta porque tenho demasiadas visões, demasiado querido. Neste caso, eu tenho demasiados fotos. Neste caso que está aqui, tenho a fila central, é demasiado estreitinho. Portanto, tudo isto são regras internas à própria linguagem que estabelecem que estas soluções são mares. E agora, vou finalizar mesmo. Não sei, já falaste mais que todas as vezes. É, foi, foi. Eu tenho que continuar a falar aí? Mais de uma hora. Mais uma hora? Aí vou. Então parece aí não mostrar isto. Mas o que é para tu, não é? É para tu, não é? É para tu, não é? É para tu, não é. Obrigado.